Fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Esses fundamentos, pessoal, eles estão logo no artigo 1º da Lei 9.433, de 1997. São logo de cara ali na lei, a gente já vê esses fundamentos. E eles são dos temas mais cobrados em prova quando a gente fala da PNRH, da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então eu vou trazê-los aqui na tela de forma pontual, expressa, para a gente ir batendo um a um aqui. É importantíssimo que vocês conheçam os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Claro que a Lei 9.433 tem uma série de disposições importantes. Tem os instrumentos, outorga, tem vários pontos importantes da lei que a gente poderia destacar. Mas nesse momento eu quero destacar os fundamentos com vocês, tá bom? Então olha lá os fundamentos da PNRH. Logo no artigo 1º fala que então a PNRH, ela se baseia no fundamento que a água é um bem de domínio público. Quando a gente fala que é um bem de domínio público, justamente por conta da indispensabilidade, da essencialidade da água para a nossa vida. Então todos nós temos direito de usufruir da água. Não significa que o poder público, ele seja dono da água. Ele é um bem de domínio público. Ele é de todos. A gestão dos recursos hídricos, ela é feita. Os recursos hídricos em si pertencem a todo o povo brasileiro, que deles dependem, inclusive. O povo brasileiro deve zelar, inclusive, mediante o que é previsto no artigo 225 da Constituição, pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, deve proteger, deve defender esse meio ambiente, nele, incluso os nossos recursos hídricos. Quando a gente fala de recurso hídrico, a gente está falando de rio, a gente está falando de lago, de lagoa, de nascentes, que são aflorações do lençol freático, das águas subterrâneas. As próprias águas subterrâneas podem ser consideradas recursos hídricos também. Quando a gente fala de água, aqui a água é de forma mais genérica. A gente tem a zona costeira, que tem a água salgada, que também é importante por uma série de motivos. A água é um bem de domínio público no Brasil. O que mais? Próximo fundamento. A água é um recurso natural ilimitado, dotado de valor econômico. É justamente o que a banca vai pegar. Ela vai falar que a água é um bem de recurso, é um recurso ilimitado. Errado, pessoal. O reconhecimento da finitude da água é essencial para que a gente trabalhe a ideia de um uso adequado, da prevenção de desperdício. É claro que a quantidade de água disponível no nosso planeta e no Brasil também, ela é enorme. Só que não adianta nada a gente ter quantidade e não ter qualidade. Quando a gente vê as diretrizes também da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente vê a indissociabilidade entre quantidade e qualidade. Não adianta nada a gente ter muita água se não for de qualidade. Não adianta nada a gente ter uma água de ótima qualidade se a gente não tiver quantidade suficiente. Então, esses dois fatores trabalham juntos, caminham juntos. E aqui, a mesma coisa. Quando a gente fala que é um recurso ilimitado, a lei, a partir disso, prevê uma série de consequências. Então, ela vai prever, por exemplo, a possibilidade de cobrança por essa água. Quem usufrui mais, quem usa mais, vai pagar mais. É dotado de valor econômico justamente porque é limitado. Se fosse ilimitado, poderia não ser dotado de valor econômico. Ser absolutamente de graça para todos. Mas a gente paga pela água das diversas formas. Não só porque você vai comprar a sua água para beber, mas na sua casa, quando você recebe a água tratada, você recebe pela captação, pelo tratamento, pela distribuição dessa água. Essa captação tem uma autoga, o tratamento exige uma série de custos também por parte do poder público. A gente paga a tarifa de água nas nossas casas. Quem tem um poço, quem tem uma captação específica, também passa pelo processo de autoga. Então, a água é um bem de domínio público, é um bem de recurso natural limitado e é dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Esse é dos itens mais cobrados em prova. Quando a gente tem uma situação de escassez, uma situação de falta d'água, é muito comum, cada vez mais comum no Brasil, determinadas regiões passarem por escassez de água, até regiões que algum tempo atrás não passavam, né? Cada vez mais o centro-oeste brasileiro está passando por escassez, cada vez mais o sudeste brasileiro está passando por escassez, o sul, né? O nordeste, historicamente, sempre foi a região que mais passou por falta d'água. E a região norte é a região mais favorecida nesse sentido, mas ainda assim tem vários locais que passam por falta de água, tá? Nessas situações de escassez, é claro que, assim, essa é uma disposição geral, é um fundamento geral, né? Na prática, geralmente há um decreto para se instituir, para se declarar a escassez de água e tal, mas em uma situação de escassez, o que a política prevê é que sejam priorizados os usos relacionados diretamente à vida, né? Quando a gente fala de água e de recursos hídricos, a gente estuda os usos múltiplos, né? Que são os vários usos que a gente pode ter. A gente usa água para beber, a gente usa água para higiene pessoal, a gente usa água para processos industriais, usa água para comércio, usa água para navegação, para lazer, para nadar, para uma série de usos, né? Quais usos vão ser priorizados numa situação de escassez? É isso que a lei está colocando aqui. A dessidentação, ou seja, o consumo humano, ou seja, aquele consumo que a gente tem na nossa casa, e a dessidentação de animais, ou seja, matar a sede dos animais, porque esses animais, eles estão relacionados também à sobrevivência humana, à questão de produção de alimentos, tá? Quando a gente fala de... Perdão aí pelos barulhos, né? Quando a gente fala de consumo humano, a gente não está falando só de essa água ser ingerida, né? De água que a gente vai beber. Não, né? Na verdade, quando a gente fala de consumo humano, a gente está falando de todo o consumo que a gente tem nas nossas residências, né? Então, essa água que a gente utiliza nas nossas residências, para a higiene, nos banheiros, para a lava-louça, etc., esse é o consumo humano, tá? Não é só para beber. Imagina só se a gente ficar sem água nos banheiros, né? Como é que você vai... A sociedade simplesmente colapsa, né? Se não tiver água no chuveiro, não tiver água no vaso sanitário, né? Vai começar a acumular sujeira, vai começar a ser um caos. Então, o consumo humano, ele pressupõe também esse tipo de uso, tá bom? O que mais? Outro fundamento aqui da Política Nacional de Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, que é o que eu acabei de falar, né? Não é... A água não deve ser voltada para um ou outro uso especificamente, né? Ela deve... O uso da... Ou a gestão dos recursos hídricos deve considerar todos esses usos. Claro que, às vezes, não vai ser possível agradar todo mundo ou todos os usos. Em situações de necessidade de priorização, a gente vai priorizar tanto o consumo humano quanto a desidentação de animais. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O que é a bacia hidrográfica, pessoal? A bacia hidrográfica é uma área delimitada pela disposição da hidrografia de determinado local, tá? Então, eu vou fazer um desenho esquemático aqui só para vocês entenderem, tá? De uma bacia hidrográfica. A gente pode ter um determinado rio principal aqui. Esse é um rio. Deixa eu fazer um azul mais escuro aqui. Esse é um rio principal. Imagina que é um rio Tietê, rio Panaíba, rio Tocantins, rio São Francisco, rio Amazonas, tapajós, etc. E aí, a gente tem os afluentes desse rio, né? Nunca é um rio único. Sempre há uma rede hidrográfica aqui, ó. De outros rios que dele partem ou que nele chegam, né? Sempre há uma rede aqui hidrográfica bastante importante, bastante relevante em termos de gestão de recursos hídricos, tá? Pensem o seguinte. Se a gente tem uma área e, assim, a gente tem que pensar que o rio está sempre relacionado com o relevo, né? Os rios partem de áreas mais altas, geralmente, indo para áreas mais baixas por conta da gravidade, né? E aí tem todo o relevo que vai influenciar a água que chega nesse rio. Porque se esse rio está num vale, por exemplo, a água que vai chegar nessas encostas vai escorrer para esse rio. Se é uma chuva que cai do lado de trás da encosta, às vezes já vai para outro rio, né? Não vai para esse. E aí a gente já está falando de outra base hidrográfica. Então, a gente vai ter uma limitação geográfica desse relevo, né? Que é o que a gente chama de divisores topográficos. Que é representado, geralmente, dessa forma aqui, assim, ó. Como se fosse um balãozinho, tá? Dentro dessa base hidrográfica. Então, a gente tem essa situação. A gente tem uma área delimitada por divisores topográficos, drenada por um curso de água principal, que é esse azul mais escuro, e seus afluentes, que vão conduzir essas águas para uma seção fluvial de saída. Geralmente, aqui, ó, na base da bacia, né? Denominada esutório. Essa é a definição, ou uma das definições possíveis para a bacia hidrográfica. A gente tem os rios, o rio principal, os afluentes, o divisor topográfico e o esutório, que é a saída da bacia para onde esses rios vão escoar. Uma bacia está junto à outra, então a gente pode fazer sub-bacias também, né? A gente poderia ter, por exemplo, considerar esse rio principal e fazer uma sub-bacia aqui, uma outra sub-bacia aqui, são todas as possibilidades, tá? Por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem o seguinte, Os rios, eles não obedecem os limites geopolíticos, né? As definições, as demarcações juridicionais que a gente tem nos nossos entes federativos. A gente não obedece as divisas municipais, as divisas estaduais, né? A gente tem rios que cortam vários estados, rios que cortam vários municípios. A geografia dos rios, né? Ela não obedece essas convenções que a gente tem em termos municipais. Às vezes até tem a ver, coincide, né? O rio está dividindo ali, está bem na divisa dos estados, né? Um lado do rio é um estado, do outro é outro e assim por diante. Mas são convenções que a gente tomou para facilitar essa divisão, né? Dos estados e dos municípios. Então, a gestão dos recursos rios, é importante que ela não seja feita pelo estado, pelo município, mas sim pela bacia hidrográfica, com base na bacia hidrográfica. Por isso que a Política Nacional de Recursos Hídricos prevê que a bacia hidrográfica, que é a unidade territorial para a implementação da política, né? Não vai ser o estado, o município, não vai ser um outro tipo de divisão, não. É a bacia hidrográfica. A gente tem bacias, subbacias, né? A gente pode ter várias divisões de bacias para facilitar essa gestão, tá? Até porque a gente tem rios enormes que passam por vários estados, tá bom? Então, muito bem, sempre a banca vai falar que é o estado, ou vai falar que é uma outra divisão, não. Lembre-se, é a bacia hidrográfica. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Esse é o nosso último fundamento aqui da Política Nacional de Recursos Hídricos. Se a gente quer facilitar essa gestão, ela tem que ser descentralizada, né? A gente tem comitês de bacia, a gente tem agências de água, por bacia hidrográfica, por localidade. A gente tem várias instâncias, né, para facilitar essa gestão dos recursos hídricos, em que participam poder público, em que participam usuários, né, representantes dos usuários e representantes das comunidades que habitam, né, nesses locais, tá bom? Então, fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, assunto importantíssimo, fica aí essa dica para vocês.